Não esqueça o Maicon, 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 Maicon Tem daurose, o copo é reto O amigo já falou que aqui não tem operação E se vim de águia de brindado Por favor se retira Porque o doido aqui mete bala Bela não tem caô, parceiro De tempo do mandato Esse é o bonde do piloto Para, para, dona esquina Daquele jeito, daquele jeito O Mandela, bala, home Esse é o bonde do piloto Bala, bala na 3, bala no gol Esse é o bonde do piloto Para, para, dona esquina O meu mano, piloto é o famoso Jeff Lutra De que dentro do Mandela É o Benemaro, o piloto macarrão É o bonde do Mandela No Mandela tem titi, tem piloto e tem lorim De que dentro do Mandela De que dentro do Mandela Ja, 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 ja Boa, ja, 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 ja Tchau, tchau.